Ora meus irmãos, eu sei que no mundo de hoje, que não se lembra mais de Deus, onde tudo conspira contra Deus, é muito difícil viver o tempo quaresmal. Como muitos sabem, eu vim do interior, do interior da Bahia, e lá a quaresma era sentida não apenas por causa do tempo litúrgico, mas também por causa dos gestos. Eu cresci vendo os mais velhos da família, quando chegava o tempo da quaresma, eles cobriam as imagens dos santos com um paninho roxo, aquele oratório, que era um lugar de festa, de colocar flores, de acender velas, no período da quaresma, era coberto com um pano roxo. Significando o quê? Tempo de recolhimento, tempo de silêncio. A alimentação era mais regrada, menos carne, era mais ovo ou peixe. Toda terça e toda sexta, havia a sacra pelas casas, cantando aqueles benditos populares de piedade, de devoção, perdão meu Jesus, perdão Deus de amor. Abre a porta povo que lá vem Jesus, ele vem cansado com o peso da cruz. E ali eram quarenta dias, recordando a paixão de Jesus. Hoje, neste tempo tão corrido, muitas vezes a quaresma passa despercebida. E o católico vive esse tempo como se fosse um tempo comum. Às vezes até nas paróquias, a gente entra nas igrejas, nada nos lembra da quaresma. Continua tudo do mesmo jeito. Os cânticos continuam animados. A decoração é a mesma. Nada de visível nos recorda o tempo sagrado. Olha, minha gente, os nossos antigos tinham tanto respeito pela quaresma, que os tocadores, os músicos, que tocavam lá seus cavaquinhos, seus violões, seus pandeiros, seus tamborins, quando chegava a quarta-feira de cinzas, colocavam um instrumento no saco, guardavam um instrumento lá na parede, em cima do guarda-roupa, e só ia pegar nele novamente no sábado de Aleluia. No domingo da Páscoa. Muitos nem sequer ligavam a televisão. Rádio, nem pensar em rádio. Ave Maria. Semana Santa lá na minha terra, naquela época, hoje já não é mais assim. Não se ouvia barulho de rádio em lugar nenhum. Era um respeito. Era uma devoção. Era uma vivência de um tempo diferente. A quaresma é isso. A quaresma é um tempo diferente. Não viva como um tempo qualquer. Não viva a quaresma como um tempo qualquer. Do contrário, você não vai fazer o encontro com Deus. Você não vai passar pela purificação. Nem vai crescer espiritualmente. São Francisco de Assis. Quem aqui já ouviu falar na quaresma de São Miguel, levanta a mão. A maioria. Pois bem. Quem inventou a quaresma de São Miguel Arcanjo, foi São Francisco de Assis. Sabe por quê? São Francisco, ele não se contentava com a quaresma do templo litúrgico. Ele dizia assim, 40 dias no ano para a penitência, é muito pouco. Os santos sempre, né? Sempre estão à frente de cada um de nós. Os santos sempre voam mais alto. avançam para as águas mais profundas. Então, São Francisco, ele não se contentava apenas com os 40 dias da paixão. Daí, ele inventou mais quatro quaresmas no ano. Uma delas é a de São Miguel Arcanjo. Imagine, um santo que fazia cinco quaresmas. a principal e mais quatro devocionais. Para quê? Para entrar em contato com Deus, para se purificar e para crescer espiritualmente. Amém. Amém. Amém.